bem se se souber 2023. E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném, quer botar dona brava, isso eu vou te dar também, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem, ZS. Por você eu bebo o mar, de canudinho, atravessa o polo norte de Chaldinho, entre o descalço no vulcão, em Erube, você deixa a raba te dar uma batada, firma, firma, senta e costa, tu fica de quarto e não bota, bota, papo reto, menino, eu vou te fazer uma provosta, papo reto, caiu no meu papo reto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.